Bastante atenção no que eu estou falando para vocês no sincronismo da música. É como eu falo, as pessoas vão aprender aqui, vai em outro canal, vê a pessoa tocando de outro jeito. Olha gente, todo mundo toca de uma maneira diferente. Por que? A gente tem que procurar. Vocês mesmo que estão tocando violão. É lógico que vocês vão procurar de uma maneira diferente. Se vocês não sabem fazer isso aqui, vamos dizer, sei que minhas qualidades cobram meus defeitos do Paulo Sérgio. Ela começa aqui. Olha como é que ela começa. Olha como é que eu faço. Quando eu fizer assim. Então. Então, baixo, baixo. Baixo, baixo. A mesma coisa que quando eu abafar aqui. Que eu soltar. Aí, sobe. Ó. Preste atenção nisso aqui, pessoal. Fica um tempão só, num acorde só. Eu me lembro aquele dia Que você apareceu Com um sorriso muito triste Olha só. Ó. E o olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu carinho Pode ser Fiz você muito feliz E agora você Você diz Não me querer Baixo, 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 cima, baixo Baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, baixo, baixo Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todo o povo Todos contra mim, me desculpem as palavras em português erradas que eu falo Porque toda hora eu estou fazendo isso Por quê? Porque eu faço vídeo sem edição, né pessoal? Por exemplo, se é eu que não sei tocar violão Eu ia fazer assim Eu me lembro aquele dia Se eu não sei tocar violão Ou pra baixo ou só pra cima E você apareceu E daqui eu ia pegar o ritmo certo Um sorriso muito triste Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você 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 Sobe a beliscana E se passa em nossa casa Você sai a comentar Agora eu vou fazer baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo Vai dar no mesmo Passa em nossa casa, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo… Esquecendo de que foi, que o meu nome eu lhe dei Fazendo todos respeitar Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sendo que essa música é aqui, do tom dela é aqui Eu me lembro aquele dia E você apareceu Com um sorriso muito triste E um olhar de quem sofreu Por que que eu vou falar isso? Porque onde eu quiser conversar ela, conversa então maior Eu me lembro aquele dia E você apareceu Um sorriso muito triste E um olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu carinho Fiz de tudo pra você E agora E lhe dei por todos contra mim Mas por que que eu vou fazer isso? Vou tocar desse jeito Pra quê? Pra atrapalhar a vida da... Pra estragar a vida do... Do rapaz que tá pegando o violão Eu não vou fazer isso Se eu quiser eu toco ela aqui embaixo Essa música Se eu quiser eu toco ela em qualquer lugar Só que eu não vou fazer isso Eu vou tocar ela aqui na frente Pra ficar melhor pra vocês Pra que eu vou complicar? Por que que vem uma pessoa que sabe tocar violão E vem e sacaneia? Eu tô simplificando a música Como eu mando sempre música no tom original E vem querer falar Ah, manda ela no tom original Não, tudo bem meu amigo Se você quer no tom original Me chame no zap Eu mando pra você Ou então Ou por favor Essa música é exclusivamente pra mim Eu quero ela no tom original Tudo bem Agora depois que eu mando a música Ele vem e fala Ah, tinha que ter mandado no tom original Sim A gente manda Mas a gente tem que saber Que vocês querem no tom original Você que já sabe tocar violão Bom, eu já sei Já tenho nominação no violão Então eu quero ela no tom original Aí eu vou mandar pra você Com certeza Com certeza de coração Porque eu sei que vocês já sabem Agora eu tenho que prestar atenção É nas pessoas que estão E são essas pessoas Que não estão ajudando Os iniciantes Infelizmente tem muitos iniciantes Aí deixando desejar Porque a gente estamos passando Por uma tribulação muito grande No Youtube Precisando de ajuda Precisando que as pessoas Aprendam o violão Que a gente mais quer E teve muitas pessoas Que já aprendeu aqui no meu canal Graças a Deus Com sete Com seis anos Vai fazer sete anos De canal E eu agradeço muito E eu agradeço muito a vocês Que vêm com todo Amor Com toda a força E deixem o like E já nos ajudaram Aí umas pessoas Abençoadas De Deus Que ajudaram Na compra do celular Entendeu pessoal Mas é isso aí Mas tem pessoas Que eu vou te falar É difícil de lidar Entendeu Então tamo junto galera Salve salve a todos Obrigado E aí E aí E aí